BBC Lê A cruel experiência que revelou o poder da esperança Reportagem de Dália Ventura, da BBC News Mundo Publicada pela BBC News Brasil, em 25 de junho de 2022 Lida por Thomas Papon A ciência costuma ser desconcertante Às vezes por razões menos evidentes Em particular, quando envolvem experimentos com animais E levantam dúvidas sobre sua relevância Um exemplo é um famoso experimento realizado nos anos 1950 Em que ratos eram colocados em cilindros de água E observados enquanto se afogavam Para, segundo o autor do estudo Estudar diferenças de reação ao estresse Entre ratos selvagens e domesticados Mas na verdade, apesar de cruel Esse experimento resultou em um importante estudo Da medicina psicossomática Publicado em 1957 Pelo biólogo, psicobiólogo e geneticista americano Kurt Richter Intitulado Sobre o fenômeno da morte súbita em animais e seres humanos Esse estudo se tornou uma referência Na compreensão do poder da esperança No enfrentamento de situações de risco de morte Kurt Richter publicou seu artigo Porque havia encontrado nos ratos Um fenômeno similar ao estudado por Walter Cannon Um dos fisiologistas mais importantes do século XX No seu estudo publicado em 1942 Com o título Morte Vodú Cannon mencionou vários casos de mortes súbitas Misteriosas e aparentemente psicogênicas De origem psíquica Em várias partes do mundo Que ocorriam em até 24 horas Após o indivíduo ter violado De forma traumática Normas sociais ou religiosas Cannon relatou Que um indígena brasileiro Condenado e setenciado por um pajé Indefeso contra sua própria reação emocional A esse pronunciamento Faleceu em questão de horas E que uma Maori neozelandesa Que comeu uma fruta E posteriormente ficou sabendo Que ela provinha de um lugar tabu Morreu no dia seguinte Ao meio-dia Depois de analisar minuciosamente Essas evidências Walter Cannon ficou convencido De que esse fenômeno era real E se perguntou Como um estado de medo sinistro E persistente Pode acabar com a vida de um ser humano Kurt Richter explicou Que a conclusão de Cannon Foi de que a morte Era consequência do estado de choque Produzido pela liberação contínua De adrenalina E acrescentou Que se isso for verdade Pode-se esperar Que nessas circunstâncias A respiração dos indivíduos Ficaria agitada E seu coração bateria Cada vez mais rápido Isso os conduziria gradualmente A um estado de contração constante E em última instância A morte em sístole Mas o estudo de Richter Com ratos Demonstrou exatamente o contrário No seu laboratório Na Universidade Johns Hopkins Em Baltimore Nos Estados Unidos Richter havia colocado Ratos domesticados Ou seja Que nasceram, cresceram E iriam morrer em laboratório Em recipientes de vidro De onde não poderiam escapar Ele queria observar Por quanto tempo Os ratos sobreviveriam Nadando na água Em diferentes temperaturas Antes de se afogar Mas havia um problema Em todas as temperaturas Um pequeno número de ratos Morreu entre 5 e 10 minutos Depois da imersão Enquanto em alguns casos Outros aparentemente mais saudáveis Nadaram até 81 horas Relata Richter Era uma variação grande demais Para que os resultados Fossem significativos Mas Richter ligou A morte precoce dos ratos Ao fenômeno da morte súbita Apontado no artigo De Walter Cannon Ele então alterou o experimento Richter começou cortando Os bigodes dos ratos Possivelmente destruindo Seu meio de contato Mais importante Com o mundo exterior E introduziu Além dos ratos domesticados Animais híbridos E outros recém-capturados Nas ruas Enquanto a maioria Dos ratos domesticados Nadou entre 40 e 60 horas Antes de morrer Os ratos híbridos Cruzamentos entre ratos Domesticados e selvagens Morreram muito antes Desse tempo Mas o mais surpreendente Foi que os ratos selvagens Que costumam ser fortes E excelentes nadadores Se afogaram em 1 a 15 minutos Depois da sua imersão Nos recipientes Por quê? Walter Cannon afirmava Que as mortes súbitas Aconteciam devido A grande quantidade De adrenalina Liberada pelo estresse Que acelerava a respiração E os batimentos cardíacos Ocorre que os dados Coletados por Richter Indicavam que os animais Morriam por desaceleração Do ritmo cardíaco E não por aceleração Ou seja A respiração desacelerava E a temperatura do corpo Diminuía Até que o coração Deixava de bater Essa informação Era valiosa Mas não foi ela Que fez o experimento Ficar tão famoso Havia um outro ponto Que não podia ser ignorado O que mata esses ratos? Era a pergunta de Richter Por que os ratos selvagens Ferozes e agressivos Morrem rapidamente E isso não ocorre Com a maioria dos ratos Mansos e domesticados Quando submetidos Às mesmas condições? De fato Ele observou Que alguns ratos selvagens Morriam até mesmo Antes de entrar na água Ainda nas mãos Dos pesquisadores Para Kurt Richter Estava claro Que o confinamento No frasco de vidro Eliminava qualquer Possibilidade de fuga E ao mesmo tempo Ameaçava os ratos Com o afogamento Imediato Assim O pesquisador Chegou à conclusão De que o comportamento Dos ratos Estava ligado Ao que chamou De falta De esperança Estejam eles presos Nas mãos Dos pesquisadores Ou confinados No recipiente Para nadar Os ratos Encontram-se Em uma situação Contra a qual Não tem defesa Relata Richter No artigo Esta reação De desesperança É exibida Por alguns ratos Selvagens Muito pouco tempo Depois de terem sido Agarrados com a mão E impedidos De se mover Parece que literalmente Eles se rendem Escreve Por outro lado Se o instinto De sobrevivência Fosse disparado Em todos os casos Por que os ratos Domesticados Pareciam convencidos De que se continuassem Nadando Poderiam acabar Se salvando Poderiam os ratos Ter convicções Diferentes E até esperança Richter Resolveu então Introduzir o elemento Esperança No experimento Ele pegou Ratos similares E os colocou No recipiente Mas pouco antes Que morressem Ele os retirava Segurava Por um momento Soltava E voltava A colocá-los Na água Em seguida Assim Escreveu ele Os ratos Aprendem rapidamente Que a situação Na verdade Não é tão Desesperadora A partir daí Eles voltam A ser agressivos Tentam escapar E não dão sinais De que se deram Por vencidos Escreveu Esse pequeno intervalo Fez muita diferença Os ratos Os ratos Que experimentavam Um breve respiro Nadavam muito mais Sabendo que a situação Não estava perdida Que não estavam Condenados E que uma mão amiga Poderia vir salvá-los Eles lutavam Para viver Eliminando a desesperança Os ratos Não morrem Concluiu Richter A intenção De Richter Era contribuir Para a pesquisa Da chamada Morte voodoo A morte súbita Que segundo ele Não acontecia apenas Em culturas primitivas Como havia Ressaltado Walter Cannon Durante a guerra Foi informado Um número Considerável De mortes Inexplicáveis Entre soldados Das forças armadas Desse país Os Estados Unidos Esses homens Morreram Com aparente Boa saúde Na autópsia Nenhuma patologia Foi observada Disse Richter Nesse ponto Também é interessante Que segundo R.S. Fisher Médico forense Da cidade de Baltimore Diversas pessoas Morrem Todos os anos Depois de tomar Pequenas doses De veneno Definitivamente Subletais Com efeito baixo De letalidade Ou de se infligir Pequenas feridas Não letais Prossegue Richter Eles aparentemente Morrem Por estarem convictos Da sua morte O experimento De Richter Foi repetido Milhares de vezes Por laboratórios Farmacêuticos Para testar Componentes Antidepressivos Depois que Em 1977 O pesquisador Roger Porcel Descobriu Que os ratos Que recebiam Esses componentes Lutavam Por mais tempo Graças As ações Da PETA A Organização Protetora De Direitos De Animais A prática De colocar Os ratos Para nadar Nos laboratórios Foi consideravelmente Reduzida Mas as lições Desse experimento Cruel Permanecem vivas Na psicologia O teste Dos ratos Ficou famoso Além do seu Ambiente natural De estudo Assim como A ideia De que a esperança Dá às criaturas A força necessária Para lutar Por suas vidas Em meio A uma situação Desesperadora Você ouviu A reportagem A cruel experiência Que revelou O poder Da esperança Publicada Pela BBC News Brasil Em 25 de junho De 2022 Música Música